O Game Pass tá destruindo a indústria de jogos? Será? Salve galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero abordar mais um assunto sobre Game Pass, mas da visão do usuário. Então de antemão eu já falo pra vocês usarem a seção de comentários aqui, porque a gente vai precisar. Bem, a pergunta crucial é, o Game Pass tá matando a indústria de venda de jogos? A gente sabe hoje que o Game Pass é um sucesso. No lançamento mesmo eu relutei, mas hoje eu não consigo viver sem, eu tenho o Game Pass assinado até 2024. E é inegável também que ele mudou a forma como os jogadores de Xbox consomem jogos na plataforma. E também aí um pouquinho a galera do PC. Game Pass não é uma coisa nova, ele é meio que chupinhado lá do AXS. Uma plataforma de assinatura de jogos que foi criada pela EA. E que hoje é o EA Play e por sinal, tá incluso no Game Pass. No Game Pass você paga uma assinatura e você tem um catálogo de mais de 350 jogos pra você jogar como você quiser. Dentre eles, jogos no dia do lançamento, principalmente se ele for um jogo do Xbox Game Studios. E também de outras publishers aí. Com o Game Pass, portas se abriram de diversas formas, tanto para os produtores de jogos, quanto principalmente pra gente que joga videogame. Porque no Game Pass a gente tem jogo de tudo quanto é tipo, desde indies bem simplesinhos até AAAs, lançamento Day One. Tem de tudo mesmo. Do nosso lado, o Game Pass abre portas pra jogar e experimentar jogos que a gente não pagaria por eles de imediato. Alguns indies ou então aquele jogo que você ouviu falar, mas você não criou hype por esse jogo. Com o Game Pass você acaba dando uma chance pra esses jogos. Que normalmente nos tempos passados você não colocaria a mão no bolso pra comprar esses jogos e experimentar ou jogar ele, por pura curiosidade. Do lado da produtora, eles têm a chance de mostrar os jogos deles pra um público maior de pessoas que talvez não colocariam a mão no bolso pra comprar esse jogo. Se as produtoras não tivessem investido em marketing pra te causar hype. No modelo antigo é certo que o jogo ficaria na loja. E talvez nem gerasse vendas se o público não se interessar por ele. Como assinante do serviço, você simplesmente pode ir lá, baixar o jogo e jogar totalmente o game por completo. E talvez você fale aí, nossa que jogo bacana. Deixa aí nos comentários se alguma vez você não achou algum jogo no Game Pass que você curtiu, mas que você nunca iria comprar ele se ele não tivesse no Game Pass. Deixa aí nos comentários. Ou seja, você conheceu o jogo que a produtora fatalmente não ia conseguir fazer você conhecer se eles estivessem usando o modelo de negócios antigo. Ou seja, te forçar a comprar o jogo. O modelo do Game Pass então, obviamente, salva nosso bolso. Como a gente só arca com assinatura e pra quem curte jogar de tudo, o catálogo do Game Pass é muito sortido. Então dá pra se divertir bastante com todo tipo de jogo que tem por lá. Agora, o peso do Game Pass é tão importante hoje que até mesmo a EA, que foi quem inventou esse meio que modelo de negócios aí com EA Access, hoje tá dentro do Game Pass com o EA Play. Certamente eles viram que não ia dar pra lutar contra o Game Pass vendendo um modelo de assinatura parecido à parte, então é aquele caso, né? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Ponto pra gente. Atualmente a Ubisoft vai trazer o Ubisoft Plus pra plataforma Xbox, que é basicamente a mesma coisa que o EA Play, só que com jogos da Ubisoft. Mas olha só que curioso, dia 20 agora, tem o Tom Clancy's Rainbow Six Extraction entrando no Game Pass. A Ubisoft disse que não vai colocar o Ubisoft Plus de imediato no Game Pass, mas que eles vão fazer uns testes aí. Hum, o certo é que o Game Pass agrega muito ao consumidor de Xbox e as empresas estão percebendo isso. Então eu acho que competir com ele no Xbox seria meio que um erro. Mais uma vez, né? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Outro ponto do Game Pass são os descontos. Todo jogo que tá no catálogo do Game Pass pode ser comprado com desconto pelo assinante do serviço. Porque assim, no Game Pass o jogo não é seu, ele é do catálogo. Enquanto ele estiver no catálogo e você for assinante, você pode jogar esse jogo. Mas se você gostou muito de um jogo e você quer esse jogo pra você, o assinante do Game Pass pode comprar esse jogo com desconto. Eu mesmo fiz isso, eu comprei dois jogos que iam sair do catálogo do Xbox Game Pass, que eram o Forza Horizon 4 e o Forza Motorsport 7. Apesar da série Forza ser da Microsoft e os jogos do Xbox Game Studios não saírem do catálogo, essa série sai por causa dos direitos autorais das músicas. Se a produtora não renovar os direitos autorais das músicas, o jogo não pode ser vendido. Não é que ele some da loja. Se você comprou ele, ele é seu pra sempre. Você pode baixar quando você quiser, mas você não pode comprar mais. Então antes de sair, eu fui lá e comprei esses dois jogos a preço de jogo indie. Tava muito barato e eu fiquei com o jogo pra mim. Eu vou poder jogar quando eu quiser. Você já comprou algum jogo que tava no catálogo do Game Pass que ele ia sair? Você gostou muito? Falou assim, não vou deixar de jogar esse jogo porque eu viciei nele, então eu vou comprar. Deixa aí nos comentários. Bom, esse papo todo é porque tem um pessoal que diz que o jogador de Xbox não compra jogo. Então ele tá falindo a indústria de venda de jogos. Eles falam que a galera do Xbox espera sair no Game Pass pra jogar. De certo, com o Game Pass, os jogadores de Xbox têm muito mais ofertas de jogos pra jogar. E há essa chance ainda da gente jogar algum jogo que fatalmente a gente não pagaria por ele, né? A gente nunca iria na loja comprar ele pra jogar só por... Ah, eu quero jogar esse joguinho e ver como é que é. De certo, o Game Pass também dá acesso ao Day One aos jogos da Microsoft, né? Do Xbox Game Studios. Então pra quem é fã dos jogos da Microsoft, é um prato cheio. E se ainda você quiser comprar o jogo mesmo assim, você ainda tem desconto pra levar ele. Então, você acha que o Game Pass tá realmente destruindo a indústria de venda de jogos? No meu ponto de vista, o Game Pass tá destruindo o seguinte. Tá destruindo o modelo antigo de você pagar caro pelos jogos do lançamento. Aquele modelo de pagar 300 reais num jogo. Tá destruindo aquele modelo de você comprar um jogo e não ter certeza se aquele jogo realmente vai ser bacana pra você. Do meu ponto de vista, o Game Pass tá fazendo a galera tomar consciência do valor do dinheiro dela na hora de consumir videogame. A gente tá pagando menos pra jogar mais. E as empresas já viram que a gente aprova esse tipo de assinatura e estão investindo nisso. A Ubisoft, por exemplo, é só mais uma. Bom, é um vídeo pra você pensar e comentar. Vamos abrir mais aí a cabeça da galera que não conhece Game Pass. Então é isso, galera. Honey aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.